Retificação de registro de menor pela via para um acordo extrajudicial. O que ocorre aqui? Dois pais, o menino acabou tendo ali um problema esse, o pai biológico e o pai registral, só que o pai registral não era o pai biológico, o pai biológico queria registrar o seu filho, e foram lá no cartório e fizeram um acordo extrajudicial, dizendo que o pai que é o biológico e quer registrar seu filho e que não é biológico ou quer sair do registro, para que o pai biológico seja o pai do registro de nascimento. O que aconteceu aqui? Isso não é possível. Por quê? Porque estamos tratando de direitos personalíssimos. E por tratar de direito personalíssimo, não admite transação, não admite acordo. E aí, olha só, o referido negócio jurídico negociou objeto ilícito, direitos da personalidade de um menor, impossibilidade de ser feito pelas vias extrajudiciais, ou seja, somente pela via judicial. Quando se tratar de menores incapazes, não tente ir pela via extrajudicial, busque sempre a via judicial. Ela é segura e efetivamente, na maioria dos casos, 99,9% dos casos, será a única viável para solucionar questões relacionadas a menores e incapazes. Espero ter ajudado. Continue conosco. E por favor, se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.